De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a média móvel de mortes aqui no estado caiu 46% e a média de novos casos confirmados caiu aproximadamente 31%. Essas reduções começaram um mês após a tomada de novas medidas de restrição, intensificação na abertura de leitos, além das transferências de pacientes aqui do estado para outras unidades da federação. Apesar da diminuição no número de mortes, os leitos ainda permanecem com ocupação de 92% em UTIs e 76% em leitos clínicos. O governo recomenda que as medidas de prevenção sejam mantidas para que o número de internações reduza ainda mais, o que vai possibilitar a flexibilização do comércio e a retomada das atividades econômicas aqui do estado que estão suspensas com medidas de prevenção. Essas e outras informações você acompanha às 9 da noite no Jornal da Cultura. De Manaus, Samara Maciel. Florianópolis suspendeu a vacinação dos profissionais de saúde contra a Covid-19 por falta de vacinas. De acordo com a Secretaria de Saúde, o município tem apenas 180 doses, que serão aplicadas em idosos com mais de 90 anos. Santa Catarina aguarda o envio de novas doses para dar continuidade ao plano de imunização. Por enquanto, somente sete cidades conseguiram concluir a vacinação dos profissionais de saúde e de pessoas com mais de 90 anos. O Ministério da Saúde anunciou que vai enviar novas doses das vacinas Coronavac e da AstraZeneca para os estados, mas a expectativa é de que Santa Catarina receba apenas 10 mil doses. O número representa menos de 4% do total de vacinas previstas para fevereiro, que era de 268 mil. Até agora, Florianópolis já imunizou 15.675 pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em todo o estado, mais de 140 mil pessoas já foram imunizadas. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati. Legenda Adriana Zanotto